Esse é o Ancapsule, e nós vamos falar agora do Unrecord, que é um jogo de tiro realista que realmente está dando o que falar porque é muito realista. Eles fizeram toda a lógica ali da imagem e coisa e tal, assim como se fosse uma pessoa andando. E eu vou tocar um trechozinho aqui pra vocês verem, né? É o pesadelo do Lula, né? Não é o Lula que falou que, olha esses jogos violentos que ficam fazendo as pessoas ficarem violentas e coisa e tal. Lorota completa, isso a gente sabe que é, né? Mas, enfim, olha só que impressionante isso. Essa notícia foi sugerida por Faz o L e Vem Se Lascar também, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, o Unrecord é um jogo tático de tiro FPS, ou seja, primeira pessoa, e visuais extremamente realistas e coisa e tal, e levantou polêmica, né? Essa aqui é uma imagem do videogame. Agora, eu digo pra vocês, isso aqui não é uma novidade tão grande, não, tá? A gente faz a cobertura lá da guerra da Ucrânia, e já teve mais de uma vez que o pessoal pegou a imagem de determinados videogames, botou lá e o pessoal acreditou que era a imagem da guerra mesmo, porque esses videogames estão tão realistas que às vezes a pessoa acha que não, é da guerra mesmo, né? Quer ver, ó, tem um vídeo aqui em algum lugar aqui, ó. Eu vou tocar um trechinho aqui do vídeo pra vocês. Esse som do andar entrega que é jogo, né? Cara, realmente muito realista, né? Impressionante a coisa. O Lula vai ficar doido, né? Já tava achando que, olha só, é jogo que causa esse negócio, que deixa os moleques querendo matar e coisa e tal. Bom, aqui no caso dá pra ver que o cara é, aparentemente, é um policial, né? Ele tá identificando suspeitos, né? Tanto que o caso aqui, aparece o suspeito, aparece com a cara borrada, com aquela pixa, os pixels na cara dele, pra não identificar o suspeito. Chega a ser engraçado isso daí. Enfim, o jogo parece que é legal, o pessoal tá gostando, tá com muita ansiedade pra sair esse jogo aí. Eu, sinceramente, eu confesso pra vocês, eu não gosto muito desse tipo de jogo. Já joguei muito na minha época, eu gostava muito do Doom, jogava muito Doom na minha época, mas agora já tá totalmente passado, né? O Quake 3 eu joguei também durante um tempo. Enfim, o que impressiona isso daqui é justamente, eu já vejo aqui um problema, que é, como eu falei pra vocês, lá na guerra da Ucrânia, volta e meia alguém bota um vídeo aí, caramba, olha só, o cara chegou na trincheira, matou um monte de gente, aí tu vai ver, é videogame. O cara botou uma imagem de videogame. Tem já muito videogame extremamente realista, que parece muito verdadeiro. Enfim, não tem muito como evitar esse tipo de coisa, né? A questão toda é essa. Por um lado, é positivo, porque você pensar esse tipo de coisa pra você fazer, por exemplo, treinamento de policiais, ou até mesmo treinamento de soldados, né? As pessoas aprenderem a combater numa situação de guerra, isso ajuda bastante, porque você tem realmente uma situação extremamente parecida com o mundo real, no final das contas, né? Por outro lado, realmente é meio assustador, assim, você vê o quão real que é a coisa. E um negócio que eu vejo, principalmente nos jogos de realidade virtual, que eu tenho jogado de vez em quando aqui, é justamente que, pode parecer que não, mas essa coisa de imersão, de você estar num mundo imerso num mundo que parece o mundo real, essa coisa dá meio que um choque no seu cérebro, você acha realmente que você está num mundo real, a sensação é muito mais forte, no final das contas, do que você está fazendo. Deve ser um jogo legal isso daqui. Eu fico me perguntando, será que isso daqui é realidade virtual, ou vai ser um jogo só 2D, né? Só normal, né? Enfim, parece bacana. A história não está lançada ainda, parece. Ainda vai ser lançada. A história promete uma narrativa imersiva e diálogos complexos. No papel de um policial, os jogadores terão que investigar diversos tipos de casos e coisa e tal, dilemas morais, reviravoltas no enredo. Ih, caramba, olha só, parece legal, hein? E, enfim, a reação do público ficou bem dividida. Alguns se impressionaram com a qualidade dos gráficos, outros chegaram até a duvidar da veracidade do jogo. Ah, não, o cara subiu numa favela e gravou isso daí. Não é possível, cara. Putz, grila. Enfim, aqui, um cara falou no Twitter, deve ter sido o Lula que falou isso daqui. As pessoas de verdade morrem todos os dias sobre o ponto de vista de uma câmera de lapela. É, tá vendo aí? É o Lula. É o Lula que respondeu isso daqui, que tá achando que isso aqui causa violência, né? Enfim, vamos aguardar o jogo. Parece que é um jogo bacana, né? Realmente uma revolução esse troço aí. Mais uma, né? Estão sempre evoluindo esse tipo de coisa. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.